Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Lumiar perde o filho que espera de Théo depois de descobrir que ele foi preso. Lumiar ficará abalada com a notícia que Théo foi para a cadeia por tráfico de exames e por estupro. Ela entra em desespero e começa a sangrar perdendo assim o bebê.